Olá, tudo bem contigo? Eu sou a Ana Maciel e hoje eu quero falar sobre a origem dos nossos conflitos, dos nossos problemas. Cada questão que você tem desafiante na tua vida tem uma origem e geralmente essa origem ela não é consciente, ela tá lá na base, lá na família. Então é muito importante a gente olhar pra essa base, a gente entender qual que foi a origem, porque você não consegue resolver aquilo que você não tá entendendo, você não sabe da onde que saiu. Então é importante você ressignificar, olhar pra isso, entender que nós repetimos padrões da nossa família por pertencimento, por amor ao nosso sistema e a partir do momento que a gente traz isso pra consciência, entende, ressignifica, a gente começa a realmente se libertar de tudo aquilo que está nos prendendo. Tudo de bom pra você e até o próximo vídeo!